Música Goiânia encerrou o Carnaval de Rua 2016 com o desfile de 4 escolas de samba na Praça do Trabalhador. Quem esteve lá gostou do que viu, mas também pediu mais investimentos na festa para o ano que vem. Com o tema Sonhar na Avenida, a Escola Mocidade do Samba abriu o segundo dia de desfiles do Carnaval de Rua de Goiânia. Em seguida, o Grupo Brasil Mulato levou para a Avenida várias dançarinas e até baianas da terceira idade. A escola foi embalada por uma coletânea de sambas em Rio. Além dessas, outras duas escolas fecharam o último dia de festa com muito samba e brilho. Para o secretário de Cultura, a última atração do Carnaval de 2016 consolidou a folia na capital. O Carnaval dos Amigos foi sucesso absoluto. O Carnaval dos blocos, da sociedade, das pessoas que se organizaram, foi lindo. E agora aqui, aqui essa festa goiânia entrou de vez no calendário do Carnaval. O público até gostou das apresentações, mas cobrou mais investimentos da Prefeitura. Vale a pena, vale, mas tem que investir mais, né, para ficar mais legal, mais bonito, né, senão não tem conta. Se investir um pouquinho mais, eu acho que melhora muito a participação do público. Eu acho que eles têm que investir mais no Carnaval, tá muito devagar, não tá muito bom não, mas espero que o ano que vem seja melhor. O poder público tem que apoiar, talvez nem com tanto dinheiro, mas um pouco sempre a Prefeitura pode, porque é bom para a cidade.